Bom dia, que a Graça e a Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade a nossa lição, o Evangelho e a Ressurreição, lição 10, e hoje nós vamos estudar o tópico de quarta-feira, Ele Ressuscitou. A pergunta diz assim, Que notícias maravilhosas Maria Madalena e as outras mulheres receberam dos anjos. No domingo, Maria Madalena e as outras mulheres prepararam alguns perfumes para colocar sobre o corpo de Jesus. No sábado elas não foram porque elas guardavam esse dia da semana e elas reservavam esse dia para se congregar, para orar, e elas não faziam ações como essa aqui citada de embalsamar o corpo, mas reservou para o domingo essa ação. E ali no domingo, bem cedo, elas foram até o túmulo. Quando elas chegaram ali, viram a pedra removida e é dito que elas ficaram com medo. O que teria acontecido com Jesus? Quando elas estavam assim prontas para correr daquele local, que elas ficaram temerosas, dois anjos pediram para elas não ir embora e anunciaram para elas que Jesus havia ressuscitado. As mulheres se viraram para correr, mas as palavras do anjo lhes detiveram o espaço. Não tem mais, disse ele, pois sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Vede, eis o lugar onde o Senhor estava. E de depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Então, nem os discípulos, nem Maria Madalena lembrava que Jesus tinha dito que iria ressuscitar. E naquele momento, elas lembraram das palavras de Jesus e ficaram muito felizes. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. As mulheres repetem as palavras continuamente. Agora não há necessidade das especiarias para um são. O Salvador está vivo e não morto. Lembre-se agora. Lembraram-se agora que ao falar da própria morte, ele disse que ressuscitaria. Que grande dia para o mundo é esse? As mulheres partiram rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria e correram para levar a palavra aos seus discípulos. Imagina a alegria de todos, né? Ao saber da notícia que Jesus não mais estava ali no túmulo, mas tinha ressuscitado. A letra B diz assim. Por que a ressurreição de Cristo é essencial para o plano da salvação? Porque é muito importante acreditarmos, termos a certeza que Jesus ressuscitou. Paulo, em 1 Coríntios 15, 4, versículo 12 ao 20, narra a importância da ressurreição de Cristo. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então surgiu essa discussão. Algum dos cristãos da igreja de Corinto acreditava, pregava que não havia ressurreição. Então Paulo aqui explica para eles. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então era inútil a pregação deles se a gente nascesse e vivesse só para esse mundo. Mas acreditamos na ressurreição que virá um grande dia em que Cristo ressuscitará todos aqueles que dormem para ter um grande julgamento e juntos os que praticaram boas ações serem levados para vivermos eternamente com Cristo. Com o convicente poder, o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. O apóstolo conduziu a mente dos irmãos coríntios aos triunfos da manhã da ressurreição, quando todos os santos adormecidos serão ressuscitados e viverão para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que juntos com todos os santos também possamos morar com o Senhor em suas mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos. Amém.